Música E hoje eu fui convidada a bater um papo com vocês a respeito do simbolismo da flauta mágica. Essa obra tão maravilhosa que é uma unanimidade para quem conhece o gênero, o gênero ópera, embora a princípio ela nem tivesse muitas categorias, mas hoje é considerada. E grandiosa do ponto de vista que eu acho que nem os dramas musicais de Wagner são tão simbólicos. Não há uma vírgula na flauta mágica que não seja simbólica. Bem, sou uma professora de filosofia. Estudar simbolismo para um filósofo é uma das coisas fundamentais. Acreditamos que a nossa vida é simbólica. E se queremos entender a língua da vida, temos que compreender um pouco mais a linguagem dos símbolos. Isso acaba nos permitindo transitar um pouco sobre a mitologia, sobre a simbologia de vários outros povos na história. E aqui Mozart, embora diretamente inspirado pelo simbolismo maçônico, também se inspira em várias outras civilizações. Nós temos aqui elementos de Egito, temos elementos da própria Grécia, temos elementos da alquimia medieval, prioritariamente, mas perifericamente alguns outros. Mozart era austríaco, nasce em Salzburg. Em 1756, filho, seu pai era músico e compositor. Ele muito cedo, aos quatro anos, começa a estudar cravo e se mostra um talento tremendo. Aos seis anos faz sua primeira composição e o pai começa a viajar com ele e mostrar o seu pequeno virtuose, exibir o seu filho pelos quatro cantos, orgulhoso com as habilidades fora do comum do filho. Bom, pulando aí uma boa parte dessa história, porque não estamos aqui para fazer biografia, mas para falar da flauta mágica, um dado importante em relação a essa obra é a data em que ele ingressa na maçonaria. E isso acontece em 1784, já aos 28 anos. Mozart já apresentava, além do seu fantástico amor pela música, que é mais do que um amor simples e puro, é uma identidade, ele e a música se fundem como se fossem um único ser, ele se expressa de maneira musical, em todos os momentos, vê música para todos os cantos, mas ele tinha também um grande interesse pelo conhecimento metafísico, pelo conhecimento simbólico, por algo além da pura vida cotidiana, que isso demonstra também desde cedo. Aos 28 anos, a sua entrada na maçonaria mostra a concretização dessa vontade de saber mais, ir além das aparências. Bom, todos sabemos que ele morre com apenas 35 anos de idade, em 1791. E sempre me pergunto o que teria sido para a humanidade a dádiva de mais uns 20 anos de vida para Mozart. O que teria sido para a humanidade o que esse homem seria capaz de criar em 20 anos de vida. A perda não foi dele que sempre encarou a morte com muita naturalidade, a perda foi nossa, mas também o ganho foi nosso, porque o que ele foi capaz de produzir em uma vida tão curta é algo que marca como a passagem de um meteoro. Embora seja um pouco lugar comum, nós sabemos o patrimônio que foi para nós a obra de Mozart. como já falei para vocês era um buscador do conhecimento, tinha um ânimo de aprendiz muito interessante, queria entender melhor os bastidores da vida, o que estava por trás das cortinas, tinha grandes sentimentos de amor ao próprio, ao próximo, de respeito ao próximo, uma vontade de contribuir com o mundo, que isso também vai levá-lo à maçonaria, como uma forma de aprender como servir melhor. e ele tinha um traço curioso, que ele reivindicava a independência total do artista. Nessa época era muito comum, nessa época e muito depois isso prossegue, os senhores da época, os nobres, encomendarem determinadas criações, de acordo com o modelo que eles pretendiam. Os artistas eram meio que criados, faziam aquilo que era encomendado. Quando iam se apresentar nas casas desses senhores, comiam na cozinha junto com os criados, eram bem secundários. eram tratados mesmo como servos. E Mozart, apesar da sua necessidade financeira, não se rendia a esse tipo de coisa. Teve uma vida muito árdua, o rei foi enterrado em vala comum, porém, nunca se rendeu a vender a sua música, no sentido de só fazer aquilo que era encomendado. Ele exigiu para si essa liberdade de expressar era aquilo que o seu gênio mandava. Fez sim músicas por encomenda, mas também fez muita coisa que libertava aquilo que ele pretendia dizer. Ou seja, é um pioneiro, um grande atrevido nesse aspecto. Não se sentia inclinado a dar aulas, que era uma outra coisa complicada, porque era uma das formas de um músico ter garantido a sua sobrevivência. Os senhores, que tinham riquezas para isso, colocavam seus filhinhos para estudar música, muitas vezes sem nenhum talento, e até sem nenhum interesse. Mozart não aceitava esse tipo de aluno. Ele exigia que o seu aluno tivesse alguma coisa do dom, alguma coisa do gênio, amor profundo à música, uma dose de criatividade, de entrega. Esse sim, ele se entregava e era um excelente professor. Os outros não. Ou seja, era mais uma fonte de sobrevivência que era cortada. Ele não aceitava ensinar música para desinteressados. Compor era a sua vocação. E isso é bastante interessante, porque ele tinha um sentido de missão naquilo que fazia. Tinha um sentido de valor daquilo que fazia, de valor e de importância. e sabia que a música era a sua missão, era o seu sentido de vida. E isso é indubitável ao longo de várias declarações que faz em vida, bem conhecidas. Ele tinha uma postura bastante interessante sobre a morte. Eu acho curioso, porque nunca ouvi falar que Mozart tivesse contato, por exemplo, com a filosofia estoica romana, Marco Aurélio, o grande imperador estoico. Porque o que ele diz aqui é muito parecido com o que dizia Marco Aurélio. que devemos tomar a morte como conselheira e imaginarmos, se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo agora? Como seria o meu dia de hoje? Porque essa pergunta nos dá um sentido de dar o nosso melhor ao dia de hoje, de buscar a perfeição. E ele dizia algo muito parecido. Dizia que todos os dias, antes de dormir, imaginava como se o amanhã fosse o seu último dia. então ele tentava dar o seu melhor a todos para deixar algo de eterno. Todos os dias, como se fosse o último dia. Para ele até os seus limites e dar o melhor. Isso fez com que esses seus limites, esse seu melhor, ainda repercutissem com tanta intensidade, mais de 200 anos depois da sua morte. Não é isso? Então, continuando, entrando agora no que mais nos interessa, apenas como um preâmbulo à obra em si, a maneira como ela foi criada. Todos sabem que ele toma um libretista, que era Schicka Neider, que se inspira em um monte de coisas, também não faz isso sozinho. E eles, em 7 de fevereiro de 1785, resolvem escrever e compor essa peça. A princípio, não era propriamente uma ópera. Era aquilo que na Alemanha era chamado de Zingspil. que significa literalmente falar, cantar. É como se fosse uma obra falada e cantada. Hoje é considerado como uma ópera. Mas a princípio era um Zingspil. O libreto, como já falamos, era de um amigo que também era maçom. Isso é interessante. Porque os dois demonstravam uma grande curiosidade pelos mistérios maçônicos, pelos símbolos maçônicos. E pactuam entre eles para fazer uma obra eminentemente maçônica, mistérica, simbólica. E assim o fazem. Embora o libreto estivesse nas mãos de Scannere, sabe-se que Mozart, de vez em quando, interferia, dava uns palpites e colaborou também na escrita desse libreto. E fez uma música toda especial. Há um ponto tal que ele prescinde de palavras para demonstrar as emoções dos personagens. E usa de uma inovação fora do comum e faz algo extremamente intenso. Pena que ele não esteve vivo mais do que dois meses para ver o sucesso da sua obra. Ela foi estreada em 30 de setembro de 1791 em Viena. Ele morre em 5 de dezembro. Ou seja, pouco mais de dois meses depois da estreia. Essa obra esteve em cartaz durante um ano e teve um sucesso estrondoso. e continua tendo até nossos dias. É um dos clássicos mais representados no mundo. Bom, como eu falei, Scannerer tem o apoio, parece que a influência de um outro companheiro maçom, conhecido como Geseck. Ele se inspira num conto de fadas da época, Lulu ou a flauta mágica, que havia sido escrito algumas décadas antes. E os elementos mágicos da peça diz que ele se inspira numa peça chamada Mégara de Philip Hafner e também num romance maçônico chamado Cetus de Jean Terracon. Ou seja, sei lá mais o que eles se inspiraram. Na verdade, a gente vê traços no meio da ópera que lembram demais, por exemplo, a mitologia grega. Claramente referenciados à alquimia medieval, isso era natural porque era muito estudado dentro da maçonaria, mas que às vezes lembra outras mitologias em paralelo, ou seja, sabe-se lá qual foi o conjunto de elementos que contribuíram para essa inspiração. Mas fundamentalmente os elementos estudados dentro da maçonaria. E ele diz, é interessante que ele fala uma frase que é o seguinte, se a ópera resultar em um fiasco, não posso fazer nada a respeito, pois nunca compus antes uma ópera mágica. Ou seja, ele mostra uma certa apreensão, porque aquilo para ele era uma demonstração de um território que ele ainda estava sondando e que ele nunca tinha tentado expressar através da música. As suas peças precedentes são muitas vezes cômicas, muitas vezes de fundo histórico, mas simbólica a esse ponto não teve precedentes. Ele nunca teve antes a experiência de escrever algo em que cada linha tudo representava algo mais além do que a própria música, do que uma historinha banal. Bom, e agora sim entrando na história. Um elemento prévio de caráter filosófico que eu gostaria de passar para vocês. Todo mito, na verdade, ele trata de um único personagem. do ser humano. No caso, a flauta mágica é a história de Tamino, que é o personagem central. Para aqueles que conhecem Aristóteles, quando ele escreve sobre a arte poética, ele cita isso. O mito tem um único personagem, que é o ser humano. E tudo mais são fatores psicológicos, morais, espirituais, todos os elementos que vão ocorrendo à sua volta para fazê-lo crescer. Que são personificados em outros personagens. Mas que, na verdade, são fatores internos do ser humano, com os quais ele está lidando. Então, que são projetados do lado de fora. Então, como dizia Aristóteles, todos os elementos secundários, porque tudo é secundário num mito, com exceção do seu protagonista, são simplesmente elementos que provam o aspirante no caminho da sabedoria. para aqueles que conhecem, por exemplo, um pouco da obra de Joseph Campbell, ele fala sobre isso no monomito. Monomito é uma estrutura circular, onde o homem volta ao ponto de partida com mais consciência do que quando ele partiu. Então, ele recebe o chamado, ele resiste, ele acaba sendo convocado, aparece o seu mestre, tem a recusa, o mentor, o primeiro limiar, depois o segundo limiar, as provas finais, o renascimento e a volta ao mundo comum, mas num outro patamar de consciência. Ou seja, esses elementos do monomito de Joseph Campbell, com bastante criatividade, com bastante felicidade, ele representa essa estrutura que Aristóteles quis descrever, que é a jornada do herói, o caminho do protagonista de um mito, que na verdade todos esses elementos exteriorizados são projeções de um momento de crescer, soou uma campainha, soou um sino dentro dele dizendo é momento de crescer e desata todo esse processo. Os personagens externos são representações desses personagens internos. Então é como se fosse uma espiral, ele volta ao ponto de partida, mas com uma consciência cada vez mais elevada. Esse espiral vai afunilando até chegar ao ápice, aquilo que na mitologia celta eles representavam colocando uma estrela de cinco pontas, o homem de Vitrúvio, o nascimento do quinto elemento que é a razão desperta se impondo sobre os quatro elementos da personalidade, que são corpo físico, energético, emocional e mental prático. Então esse cinco que coroa a espiral representa o encontro da sabedoria plena. Então os mitos em geral estão estruturados com essa ideia. O homem caminhando, voltando ao ponto de partida, daqui a pouco tem outra chamada, começa outro círculo que assim vai até chegar à plenitude da condição humana. Bom, como falei para vocês, a história tem referências a várias mitologias, sobretudo o que a gente percebe é Egito, claro, se fundamenta como se fosse passado nas vizinhanças de um templo egípcio, referências à alquimia medieval muito claras, eventualmente referências à mitologia grega, alguns ecos celtas algumas vezes, enfim, muita coisa gira em torno disso. Para o Egito, a serpente é o Oreus, claro, existem outros simbolismos, outras serpentes em outros papéis, você tem Apófis, que é uma outra coisa, mas considerando o enredo e a maneira como essa serpente é colocada, a serpente que começa a história, serpente ou dragão que vem perseguindo o príncipe Tamino, ela é uma serpente que provavelmente representa o mesmo que aquele Oreus da testa do faraó, ela representa o momento do despertar da sabedoria, então é como se a sabedoria corresse atrás de Tamino, seja na sua forma de serpente que desperta essa visão espiritual, seja na forma de dragão que é o senhor do fogo, e o fogo está muito associado a esse brilho mental, vertical, de uma mente superior, iluminadora, pura, o fogo também está associado à sabedoria, o fogo é o quinto elemento, é da mente pura, da mente altruísta, aquilo que os indianos chamavam de manas, portanto ser perseguido por um dragão ou por uma serpente nesse contexto significa a sabedoria andava atrás dele, era momento de despertar, ele já tinha tido algum contato com essa sabedoria, temia ainda, isso é realmente o que acontece, se vocês lerem um dia um livro indiano maravilhoso chamado Bhagavad Gita, vocês vão ver que se diz exatamente isso, que se um dia surgisse diante de nós um Pandava, Pandava representa as nossas virtudes, nosso eu espiritual, nosso eu pleno, se ele surgisse adulto e armado diante de nós, nós teríamos o terror dele, porque a nossa verdadeira identidade, o nosso destino como seres humanos plenos, não admitiria de forma alguma a maneira como vivemos hoje, então muitos dos nossos caprichos, das nossas inércias, teriam que ser banidas, como se você fosse lá no futuro e pegasse o você pleno e contrastasse com o que somos hoje, teríamos medo disso, nos assustaria, então esse impacto de Itamino fugir da serpente ou fugir do dragão, é provável que seja esse medo, e o medo da sabedoria, evidentemente vai jogá-lo no reino da rainha da noite, aliás se diz que seu pai já preconizava isso, que se ele quisesse um dia crescer, ele teria que crescer, teria que passar pelo reino da rainha da noite, ele tem que entrar, mergulhar nele e superá-lo, e isso dentro da tradição alquímica é a obra em negro, a transformação do ser humano na alquimia passa por uma primeira etapa, que é descer aos subterrâneos da sua consciência, que é a obra em negro, que é ali encontrar todos aqueles bichinhos que te dominam, que não são maus, mas que não foram feitos para dominar você, seja disciplinar os seus instintos, os seus impulsos, sua cólera, os seus desejos desmesurados, todo esse eu animal, que não é mau, serve para a tua sobrevivência, mas não foi feito para dominar a tua vida, Carl Jung fala sobre isso de uma maneira maravilhosa, a chave psicológica da alquimia, então ele teria que passar pelo reino da rainha da noite, isso já estava meio previsto, ele foge da luz, ele foge da serpente, foge do fogo, e vai cair exatamente no reino da rainha da noite, bom, quando ele chega nesse local, ele vai encontrar as três damas de companhia da rainha da noite, algumas colocações interessantes que fiz aqui para vocês, antes de entrarmos em esse momento de encontro, é que ao mesmo tempo que ele estava correndo dessa serpente ou dragão, seja lá o que for, simbolismo é mais ou menos o mesmo, a princesa Pamina, que nada mais é do que a sua contraparte, a sua alma, tinha sido raptada pelo templo de Sarastro, pelo templo egípcio que representa a sabedoria, ou seja, ele temia, mas a sua consciência já tinha tido contato com isso, mais ou menos a mesma coisa, é um único ser Tamina e Pamina, sua consciência já tinha tido contato com esse mundo da sabedoria e agora estava prisioneiro dele, temia, mas não conseguia se libertar tão fácil, é como você imaginar que um dia teve contato com algo muito belo, você nunca mais vai esquecer que o ser humano pode chegar a criar coisas tão elevadas assim, o contato com as coisas elevadas marca para nós nosso teto de possibilidades, é muito difícil de esquecer, falam até que Leonardo da Vinci diria uma coisa parecida, que uma vez que estivesses no céu, andarás pela terra sempre olhando para cima e relembrando desse ponto de encontro, então Pamina que nada mais era do que a sua alma consciência, vamos explicar isso mais adiante, já tinha tido esse contato, tinha sido raptada pelo templo da sabedoria de Sarastro, certo? continuando então e aí sim chegamos desse momento de choque em que ele desacorda como se fosse uma primeira prova, um primeiro renascimento, isso é muito comum dentro dos mitos, ele desacorda quando entra nesse reino da rainha da noite e as três damas vestidas de negro, as três damas da rainha da noite conseguem matar, conseguem combater essa serpente dragão, ou seja, conseguem abafar esse, não, eles não matam a perseguição da sabedoria, mas conseguem naquele momento reprimi-la para que Tamino tomasse fôlego e pudesse repensar e elas pudessem atraí-lo para o reino da rainha da noite, mais que isso, colocá-lo a serviço da rainha da noite, então elas não matam propriamente, elas aplacam, elas espantam, porque não há como matar completamente o chamado para a sabedoria que existe na vida de um homem, um elemento que é interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é um símbolo que é muito constante em várias tradições que fala a respeito do ser humano, um triângulo voltado para cima ligado por um fio a um triângulo voltado para baixo, o triângulo voltado para baixo que é essa nossa parte eu animal voltada apenas para a sobrevivência o mais prazerosa possível, é constituída pelo nosso corpo físico, energético, emocional, e essa mente mais prática cotidiana que serve ao emocional existe um triângulo voltado para cima que é o triângulo espiritual que é representado por essa mente pura essa mente altruísta essa mente luminosa que busca a sabedoria um componente que na índia eles chamam de budi que é uma percepção uma intuição e um componente que também na índia chamam de átima que é o nosso elemento da vontade da determinação a centeira divina em nós então o homem seria uma combinação desse triângulo superior com o triângulo inferior ligados por um fio o fio da consciência nós vamos ver e é curioso porque tem duas trindades muito presentes dentro dessa história uma representando esse triângulo invertido e a outra representando o triângulo superior a trindade do triângulo invertido são essas três damas as damas da noite as damas de companhia da rainha da noite sempre vestidas de negro sempre meio sombrias existe um triângulo superior que são três crianças três meninos que aparecem às vezes voando estão sempre incentivando a subida da consciência o prosseguimento na jornada todos sabem que esses dois estarão o tempo todo a própria rainha da noite o prevê porque o mundo é dual vai haver chamadas para um lado chamadas para o outro então a própria rainha da noite prevê que ele seria acompanhado por esses três espíritos embora isso não fosse desejável para ela que pretendia mantê-lo preso no reino da noite mas ela sabia que esses seres também se manifestariam então duas trindades as três crianças e as três damas dois triângulos girados para cima e para baixo então as damas combatem o dragão serpente e o salvam ou seja o puxam para servir à noite quando ele desperta ele não vê as damas ele vê papagueno esse personagem tão curioso que era um caçador de pássaros vestido em geral de verde com um monte de penas grudadas na sua roupa ele abre os olhos e ele vê papagueno que é bem óbvio ele entrou num mundo muito material muito denso nesse mundo reina papagueno para viver nesse mundo tem que ser um pouco papagueno esse homem alegre responsável que não quer nada além de comer dormir bem na sua casinha e ter uma papaguena ou seja alguém que lhe dê carinho alguém que o ame um homem banal típico do homem que vive preso no reino da rainha da noite e que tem uma grande identidade com pássaros nós vamos ver já já o porquê disso quando ele acorda e ele vê papagueno ele pensa que ele foi o que libertou o que matou a serpente papagueno confirma diz que sim muito fala demais o seu nome vem de papagaio fala feito um papagaio fala de maneira inconsequente que é típico desse homem comum que vive só pela sobrevivência confortável e prazerosa e logo vem as três damas e o castigam pela mentira fecham a sua boca com o cadeado de ouro e dizem que elas sim é que tinham salvo o príncipe Tamino é curioso isso nesse simbolismo porque um cadeado de ouro veja bem não é à toa que Mozart se mostrava inseguro porque o que ele quis construir foi a estrutura de um mito a estrutura de um mito é uma coisa muito complexa porque não existe absolutamente nada em vão por exemplo se você pega um conto de fada que herda muitos elementos do mito tem sentido na branca de neve ter os cabelos negros a pele branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue essas são as três etapas alquímicas a obra em negro a obra em branco e a obra em vermelho nada é vão nada é por acaso dentro de um mito portanto também não é por acaso que esse cadeado de ouro tenha sido colocado na boca de Papagena Papagena é um homem comum embora não seja mal ele é simples ele é alegre ele é bem intencionado mas é um homem comum e que vive por recompensas quer receber alimentos quer receber carinhos e amor de alguém e é como se as damas da noite tivessem imposto o seu silêncio comprado o seu silêncio a peso de ouro ou seja fique quieto aqui quem manda somos nós não é você que vai receber o mérito por essa por essa façanha mas nós se vocês forem perceber bem na verdade Papagena e Tamino também são um único personagem nós temos aí três elementos que são um só que é Tamino Pamina e Papagena Papagena é a sua personalidade mortal essa banal essa que quer simplesmente sobreviver e quando ele entra no reino da noite é Papagena que começa a ser ativo é Papagena que vai acompanhá-lo ou seja Papagena é muito protagonista nesse mundo Tamino aí está meio adormecido não há um papel muito claro para ele portanto uma das maneiras de fazer com que Tamino ficasse preso ao reino da noite era comprá-lo através de ouro ou seja prometer a ele alguma compensação para ficar ali e é o que vai tentar ser feito então até isso é dotado de um sentido as damas automaticamente mostram a esse príncipe o retrato da filha da rainha da noite a princesa Pamina e ele se apaixona perdidamente por ela uma coisa interessante apenas para falarmos um pouquinho mais sobre o Papagena alguns elementos mais que eu trouxe aqui para a tradição grega e aqui fica claro que há influências da tradição grega bem perceptíveis o ser humano seria composto de um mundo físico na Índia se fala muito sobre isso também um mundo físico um mundo energético um mundo emocional e um mundo mental e esses quatro mundos em geral alquimia medieval também trabalhava muito com isso são associados aos quatro elementos portanto o mundo físico esse do corpo das coisas materiais a nossa volta está associado ao elemento terra o elemento energético o corpo energético do homem que o vitaliza que os indianos chamam de prana está ligado ao elemento água o corpo emocional essas nossas emoções que geram carência geram solidão geram vontade de ser amado a qualquer preço estão representadas pelo elemento ar enquanto que a mente está associada pelo elemento fogo como falei ainda há pouco quando falei do dragão vejam que papaguia não é um personagem bem estranho porque ele é totalmente identificado com um pássaro ele é um caçador de pássaros que ele troca por comida e também ele é todo vestido como se fosse um pássaro ou seja ele está ligado ao elemento ar ao plano emocional ele não passa além daí sua consciência não vai além daí como ele declara mais adiante ele não tem nenhum interesse na sabedoria ele quer a sua casinha boas comidas e uma papaguena para amá-los para amá-los gerar muitos papaguininhos ele não quer mais do que isso o teto da sua consciência é o plano emocional ou astral como se costuma chamar também portanto por isso eu falei que ele é um típico morador do reino da rainha da noite nós temos a mesma visão desses dois mundos acima a serpente e abaixo o papagueno ou seja nós vamos ver ele dividido entre dois mundos Tamino acima o mundo de fogo que o espera no templo de Sarastro abaixo o mundo da rainha da noite onde está reservada a ele uma vida de papagueno a rainha da noite quando vê a reação de Tamino ao retrato da princesa Pamina ela se aproxima a reação de Tamino é de uma paixão súbita enorme ele se enfurece por saber que a tinham levado percebe que ela é dele e que sempre foi se apaixona loucamente aí aparece pela primeira vez a rainha da noite e canta a sua área que é uma coisa curiosa que Mozart criou aí porque é um contraste muito grande entre o tom que ela utiliza aí e o tom que vai usar na famosa área da rainha da noite que é totalmente colérico e enfurecido mostra a sua capacidade de disfarçar de se mostrar sedutora se mostrar sofrida quando assim é necessário ou seja mostra as tramas as vozes da noite quanto a noite com seus interesses a noite é ignorância quanto a noite com seus interesses com seus jogos pode se mostrar muito sedutora ou muito violenta basicamente como elemento de partida dessa história gente essa e todas as histórias míticas tratam de um único tema que é a saída do homem da ignorância para a sabedoria essa história e todas as outras histórias tratadas pelo monomito de Campbell tratadas pela mitologia tratam da jornada do homem da ignorância à sabedoria portanto vocês vão ver que tudo aquilo que é obscuro é associado ao reino da rainha da noite porque é associado à ignorância é um símbolo isso inclusive mais à frente vamos ver monostatos que era um homem obscuro não era tanto a cor da pele que era considerada ele era um ouro mas o que era considerado aí é a obscuridade do seu caráter portanto ele acaba se associando à rainha da noite não sejam literais é uma das piores coisas que se pode ser no mito uma das piores coisas que se pode ser numa história de linha mítica é tomar as coisas ao pé da letra isso nos torna rasos demais nós temos que aprender a ler simbolicamente a nossa vida e consequentemente a vida dos mitos existe uma coisa que enlouquece um filósofo é ouvir alguém dizendo que o príncipe ao beijar a branca de neve estava cometendo assédio sexual quando na verdade o simbolismo do príncipe beijando a branca de neve é o mesmo simbolismo da criação de Adão na capela cistina é o divino é o sagrado que existe em nós nos despertando da matéria nos elevando da horizontalidade da matéria da horizontalidade das águas então não tomem as coisas ao pé da letra nós temos aí uma dupla chave que está presente em tudo quanto é mito é a obscuridade da ignorância e a luminosidade da sabedoria e a história toda se trava com um embate entre esses dois mundos que é exatamente o que acontece dentro e fora de nós Platão dizia que somos todos mistura de um e do outro ou seja cuidado com o maniqueísmo de bonzinhos e mauzinhos isso é só um símbolo dentro de nós existe uma parcela de luz e uma parcela de treva existe algo em nós que é como Tamino está sempre fugindo da luz mas que em um determinado momento é obrigado a confrontá-lo que a sua consciência toca esse mundo luminoso e se enamora dele e ele é obrigado então a enfrentar essa nova dimensão bom então a rainha dessa maneira tão contundente relata o suposto rapto sequestro da sua filha todo o seu sofrimento toda aquela cena lacrimejante de como levaram Pamina dos braços da mãe e diz que se ele conseguisse resgatá-la e trazê-la de volta ele teria a mão da sua filha bom um elemento que eu procurei bastante porque gosto de fazê-lo mas tive uma certa dificuldade de encontrar com precisão foi a etimologia do nome de Tamino e de Pamina evidentemente Mozart deve ter se inspirado em algum canto ou ele ou o libretista em algum canto se inspiraram mas fizeram uma combinação que às vezes fica um pouco difícil de você encontrar em línguas antigas há quem diga que Tamino vem do grego Tamias que significa senhor mestre ou seja ele seria um pequeno senhor um pequeno mestre um pequeno rei ou seja aquele que está engatinhando ainda no caminho da soberania sobre a sua própria vida e Pamina que a sua contraparte seria a mesma coisa a pequena senhora a pequena rainha a pequena mestra porque os dois na verdade são um só ela é a sua contraparte e é provável que seja isso é um homem com vocação de soberania de reinar sobre si próprio mas ainda pequeno inocente ainda é sujeito aos erros e as armadilhas da rainha da noite do reino da noite do reino da ignorância bom fica decidido então que Tamino partiria na direção do templo de Sarastro para recuperar a sua princesa mas fica decidido também que ele levaria consigo o papagueno é evidente ele teria que levar papagueno porque sem papagueno é muito provável que ele que era a consciência mais elevada dentro do homem era o ponto mais nobre se fosse para lá não voltaria mais então papagueno é um contrapeso que o leva de volta garante a sua volta ao mundo da noite porque papagueno não quer nada que aquele mundo luminoso tem a oferecer então ele tem que estar ativo tem que estar tagarelando no ouvido de Tamino relembrando o passado puxando ele de volta embora inconsciente disso porque papagueno não apresenta maldade naquilo que faz mas ele está totalmente identificado a um mundo limitado de teto muito baixo então naturalmente tudo que ele faz é nessa direção e eles vão só que optam por irem separados cada um vai por um caminho até se encontrarem lá e é interessante porque antes de saírem vamos falar já já sobre os instrumentos musicais que recebem o conjunto de sininhos que é dado de prata é dado para papagueno e a flauta de ouro a flauta mágica que é dada para Tamino antes disso eu gostaria só de abrir para vocês um pouco um personagem que o personagem de Pamina falei para vocês e aliás é muito comum se vocês pegarem por exemplo um poema de Fernando Pessoa chamado Eros e Psiquê leiam que vocês vão ver aí a flauta mágica é muito comum essa ideia do feminino dentro dos mitos representando a alma a consciência que estava adormecida que teve que ser resgatada teve que ser desperta é muito comum essa dualidade entre o ser humano querendo recuperar a sua alma agora o que vem ser alma dentro fora de um contexto teológico dentro de um contexto filosófico o que é a alma a alma vem de ânima aquilo que movimenta aquilo que motiva aquilo que anima o homem e a alma ela funciona como um elevador se por exemplo alguém nesse momento pisa no seu pé a sua alma a consciência ela vai para o seu pé e se identifica totalmente com essa dor se num determinado momento você começa a sentir cansaço a alma vai totalmente para esse terreno das energias num outro momento você sente saudade de alguém ela sobe para o plano emocional se num determinado momento você tem um pensamento altruísta um pensamento de preocupação para com a humanidade de desejo de ser fator de soma no mundo todas essas coisas que caracterizam uma mente mais elevada a tua alma foi para esse ponto ou seja a alma consciência de Tamino era Pamina e ela nesse momento se encontrava raptada no reino superior vocês vão ver que é muito interessante dentro da representação grega peço que vocês também façam esse dever de casa que procurem uma imagem do deus greco-romano Hermes Mercúrio ele anda com um bastão na mão e esse bastão nada mais é do que três círculos entrelaçados são duas serpentes tem uma história para isso que se entreolham lá em cima e fazem três círculos isso é representação do homem o soma que é a sua parte mais física que reúne o corpo físico e as energias a psique que reúne o plano emocional e essa mente prática essa mente inferior e o nous que é o mundo espiritual o mundo noético esse mundo onde residem os grandes ideais uma percepção superior uma vontade férrea tudo aquilo que o homem tem de mais elevado e para todas essas tradições a consciência nasce do contraste que isso é interessante entenderem por exemplo quando se o mundo inteiro fosse deixa eu me pegar um elemento essa almofada se tudo fosse vermelho em todos os lugares do mundo eu não teria consciência do vermelho eu tenho consciência do vermelho porque aqui começa o prata e no contraste entre os dois eu percebo ambos todos vocês sabem muito bem disso em relação à música sabem que Pitágoras dizia que sou o tempo todo uma nota musical no universo acho que a gente não percebe porque ela não tem intervalos e sem intervalos entre o som e o silêncio não há o contraste não há a consciência vamos tratar disso inclusive mais adiante portanto quando existe um contato entre o mundo de Sarastro que é o mundo da sabedoria o mundo do dragão o mundo da serpente e o mundo onde residia Tamino que era o mundo onde ele andava ainda inconsciente no contato a consciência percebe que existe outra possibilidade que existe uma outra dimensão que a sua necessidade de conhecer essa outra dimensão faz com que ela fique mais ou menos presa e ela não se esquece mais eu percebi que existe uma outra possibilidade de vida isso agora vai me tensionar eternamente eu tenho que saber o que é isso num momento eu tive contato e do contato nasceu a consciência e a consciência desperta para o mundo superior é Pamina presa no templo de Sarastro é interessante o nome de Sarastro inclusive que esse é mais óbvio não é muito difícil imaginar que é evidente que Mozart Chicané dele e quem mais tenha os inspirado se inspirou no nome de Zoroastro o grande mestre persa esse mestre ele tinha uma característica muito interessante outra lição de casa para vocês quando puderem leiam sobre a vida desse grande mestre que é para o mundo persa o que foi um Buda para o mundo indiano chinês o que é um Cristo para a cristandade o mestre de sabedoria mas Zoroastro ele tinha uma característica muito interessante ele não tinha nenhum poder especial ele era simplesmente um homem que era capaz de utilizar a sua boa mente um dia ele encontra um anjo chamado vô romano que diz a ele que ele seria um emissário da vontade de Deus aos homens ele diz mas como assim eu não tenho nenhum poder você tem um único poder que é necessário uma boa mente uma mente desenvolvida e voltada para servir ao bem e isso todos os homens têm latentes entre si dentro de cada um deles e você vai realmente ensiná-los a despertar esse potencial esse poder paranormal entre aspas que é mais do que normal que é a sua boa mente vô romano significa exatamente a boa mente portanto a mente lúcida luminosa que trabalha para o bem e por isso é a boa mente então vocês vão ver que isso é muito interessante ser associado a sarastro que trabalhava exatamente para a luz luz como lucidez como sabedoria como a boa mente como fogo desperto e luminoso transmutador portanto o nome de sarastro eu acho meio indubitável que tenha vindo de zoroastro houve na época do renascimento um reconhecimento uma tradução inclusive por parte de marcelio fitino dos oráculos caldeus que embora estejam mais ligados à mesopotâmia falavam muito também de zoroastro dos mistérios desse mundo persa babilônico e isso nesse momento ainda ecoava na história em pleno século XVIII ainda ecoava então é muito provável que sarastro esteja associado a zoroastro e ele é o senhor desse mundo luminoso bom os sinos de prata e a flauta de ouro também não é muito difícil a gente pegar uma chave simbólica que serve inclusive para qualquer outra coisa que vocês vão ler pegando o contexto para ver se é apropriado porque ele é um símbolo absoluto mas a prata é muito evidente está associada à lua ao mundo lunar ou seja noturno enquanto que o ouro está associado ao sol ao mundo solar ou seja diurno luminoso nada mais é do que em muitos mitos uma representação que às vezes não é mal esse aspecto noturno não é mal esse aspecto lunar quando ele trabalha associado ao aspecto solar vocês vão ver um detalhe muito interessante de quem era a filha Pamina Pamina era filha de um antigo sacerdote que era do mesmo templo de Sarastro que antecedeu o Sarastro ou seja um sacerdote da luz esse sacerdote era casado com a rainha da noite essa rainha da noite que é anônima porque ela é meio abstrata representa tudo aquilo que mantém a ignorância esse mundo material já esteve um dia associado à luz e procurava na medida possível trazer essa luz para dentro do seu mundo escuro é possível que o mundo material se associe que a ignorância não seja má não seja um pejorativo seja a ignorância daquele que ignora mas quer saber não uma ignorância com instinto de conservação que odeia a luz então houve um momento em que a rainha da noite esteve ligado a esse mundo solar foi esposa do senhor do templo egípcio de Sarastro então houve um momento em que esses dois mundos estavam em harmonia e dessa união nasceu Pamina uma consciência que reconhece os dois mundos mas só que agora eles se divorciaram com a morte do pai de Pamina e quando Sarastro sobe a rainha da noite esse mundo da ignorância se tornou uma ignorância com instinto de autoconservação daquele que não sei nem quero saber e tenho raiva de quem sabe vocês conhecem essa frase tão curiosa ou seja a ignorância se tornou fechada e tomou a luz como inimiga como tantas vezes acontece na história então não significa que o mundo lunar a lua os aspectos noturnos sejam maus eles são maus quando se dissociam do aspecto diurno quando a lua não quer mais brilhar com o brilho que reflete do sol mas com luz própria que se torna e na Grécia os mistérios de Hecate da lua obscura da lua negra e mais um monte de outras coisas que existem por aí que não venha ao caso tá certo mas enfim os sinos de prata do nosso amigo papagueno eles são capazes de puxar as pessoas animais seja o que for pra ter uma grande alegria uma euforia com as coisas da vida com o mero sobreviver então paralisa uma agressividade é uma forma de segurança atraem harmonismo aquilo que é próprio da vida comum da vida material ele vai gerar muito esse efeito por exemplo quando toca os seus sinos para monostatos e os outros escravos do templo todo mundo começa a sentir muito alegre e começa a dançar é uma maneira de apaziguar as dificuldades de abrir caminho e a flauta que Tamino leva essa é de ouro ela harmoniza nos seus orifícios os sete mundos do homem as sete dimensões que nós vimos ainda há pouco ele harmoniza e abre caminho num plano espiritual então eles precisavam dos dois porque chegariam lá e precisariam entrar no templo para pegar Pamina precisavam de algo que abrisse passagem onde houvesse escuridão e algo que abrisse passagem onde houvesse luz então os dois vão com essas ferramentas que são como elementos realmente para franquear o caminho até chegarem ao seu objetivo eles se separam e vão então e quem chega primeiro é papagueno é curioso porque nesse momento ele chega exatamente no momento em que esse monostatos que é um escravo mouro do o Sarastro um escravo mouro do templo tentava molestar Pamina estava loucamente apaixonado por ela é interessante porque ele sentia desejos por ela mas ele mesmo diz na letra de uma das áreas que ele sabia que ele não era para ela ela não era para ele ele pertencia a sua afinidade era um mundo de escuridão era o mundo da rainha da noite quanto que ela era pura luz ele a desejava talvez porque a invejava talvez porque sonhava com o mundo que ele não estava preparado para penetrar por alguma razão o luminoso atrai muito o obscuro ou com o sentimento de querer possuí-lo ou com o sentimento de querer destruí-lo aí ele se sentia enfeitiçado pela beleza de Pamina estava tentando profaná-la agredi-la quando chega papagueno vestido como um pássaro de verde a princípio os dois se assustam demais um com o outro isso é bem interessante é um grande susto o próprio papagueno depois diz não sei porque me assustei tanto eles se assustam porque eles representam na verdade mais um jogo de dualidades num caso você tem papagueno tudo vestido de verde ou seja ele serve as leis da natureza mas não tem maldade não tem nenhum dolo em papagueno ele simplesmente quer viver bem é inocente é o momento dele de viver as coisas da natureza por isso é verde está identificado com esse mundo absolutamente ignorante despreparado para a sabedoria mas não tem maldade não tem mácula enquanto que monostatos ele é totalmente despreparado para esse mundo luminoso mas já é adotado de maldade ele já tem esse elemento de invejar de querer destruir tudo aquilo que é luminoso ou seja os dois são duas facetas da ignorância a ignorância pura e a ignorância dolosa aquela que já quer destruir a luz que nós vemos ao longo da história muitas vezes aquele que ignora por pureza ou porque não é o seu momento por ingenuidade e aquele que ignora porque quer ignorar e odeia qualquer um que sirva a luz então confronto onde os dois se assustam um pouco um com o outro e papaguena então consegue interromper esse momento e tenta fugir com pamina mas vem monostatos com todos eles cantam uma área belíssima que é uma das partes mais bonitas da obra vocês sabem disso papagueno com pamina vem monostatos com os escravos e tenta capturá-lo e ele toca então os seus os seus sinos faz dobrada dos seus sininhos mágicos e todos começam a sentir grande alegria e a dançar e sentir nunca ouviu uma música tão alegria e começam a dançar e assim ele escapa de ser capturado com pamina por monostatos uma coisa interessante que também eu andei atrás demais disso para tentar entender de onde Mozart ou o libretista tiraram esse nome e a referência que eu encontro de monostatos tem ainda uma palavra no nosso no nosso vocabulário que significa que é o monostático monostático é uma palavra que existe e que certamente monostatos tem parentesco com ela monostático é um objeto geométrico que ele só em uma das suas faces consegue ficar estabilizado ele só tem uma face um pedaço onde ele se estabiliza explico se eu tivesse um cubo aqui na mão de qualquer face que eu encostasse ele estabilizava ficava equilibrado você imagina um objeto geométrico e ele de fato existe foi construído tem um nome que não me recordo agora onde ele só tem um ponto que se você encostar ali ele estabiliza todos os outros ele é instável ele não se equilibra em nenhuma das outras facetas só naquele ponto por isso monostatos monostático e eu acho que pode ter alguma coisa a ver embora seja um mero palpite porque monostatos se equilibra numa única coisa que é um desejo desenfreado uma paixão louca uma paixão violenta esse é o único ponto que o movimenta ele tem a sua base de apoio consciente aí ele não é como o papagueno que queria alguém que o amasse do mesmo nível dele queria viver na sua casinha queria ter uma boa comida e acabou não ele tem uma obsessão e eu acho que a obsessão é bem monostática ela se apoia num ponto só e ele queria esse único ponto ele queria a família ou seja ele é um pouco obcecado enquanto isso nós vemos que chega também Tamino chega às portas do templo e chegando às portas do templo ele as três crianças aquelas crianças que várias vezes aparecem os acompanham falam com ele indicam que ali está a entrada na verdade são pórticos de três templos que ali está a entrada de onde ele encontraria Sarastro ele pergunta eu encontrarei Pamina bom não podemos dizer isso isso é seu mérito recitam a ele um verso para quem conhece o libreto os meninos dizem o seguinte caminho leva ao teu destino há de vencê-lo virilmente escuta pois o nosso ensino ser firme calado e paciente Tamino dominava muito bem aquela flauta mágica sabia gerar sons maravilhosos agora ele precisava do silêncio para ver o contraste e nesse contraste ele poder resgatar a sua consciência que já estava lá era Pamina ele necessitava passar em primeiro lugar na prova do silêncio vocês vão ver que antes de entrar ele toca sua flauta mágica encanta todos os animais ele sabe lidar com os sons mas ele ainda não teve que lidar com o silêncio sua primeira prova vai ser uma prova de silêncio porque no contraste entre som e silêncio se produz a consciência tanto que quando ele começa a prova do silêncio surge Pamina a consciência nasce do contraste então os meninos as crianças essas vozes espirituais puras falam para ele para manter ser firme calado e paciente ou seja manter a firmeza a paciência e o silêncio ele então chegando ao castelo ele encontra os três templos sabedoria razão e natureza eu acho que é interessante porque você tinha de um lado essa razão superior luminosa que era puro fogo e do outro lado a natureza pura bruta talvez pura como papagueno talvez contaminada como monostatos mas a natureza e havia que fazer uma ponte entre esses dois templos entre esses dois mundos quem faz a ponte e harmoniza os dois mundos é a sabedoria que era o templo do centro que equilibrava então esse mundo espiritual com esse mundo material que esse mundo da natureza com esse mundo da razão como já tinham Estados Unidos um dia e se separaram então é necessário refazer a ponte ser um pontífice e ligar novamente céu e terra então o primeiro templo que ele vai ser destinado a entrar é realmente o templo da sabedoria ele conversa com o sacerdote e esse sacerdote ele conta tudo que ele tinha ido fazer ali pergunta por Pamina ele não dá respostas porque ele tem um voto de silêncio mas ele dá a entender que as concepções de Tamino sobre Sarastro sobre o que tinha acontecido estavam muito equivocadas ou seja ele começa a colocar dúvida sobre as convicções que Tamino tinha adquirido no reino da ignorância vejam que interessante porque é uma das primeiras coisas que a sabedoria vai fazer tudo isso que você acha que tem tanta certeza esse mundo polarizado cheio de paixões de ódios mútuos esse mundo onde todo mundo trama contra todo mundo você tem certeza que as coisas são desse jeito mesmo? será que não existe uma verdade maior acima de tudo isso? no que você duvida você começa a rachar esse império da ignorância dentro de você e por essas rachaduras começa a entrar a luz por isso Aristóteles falava tanto da dúvida na filosofia e esse primeiro sacerdote da sabedoria inspira nele dúvidas a respeito daquela opinião monolítica que foi dada a ele no plano da ignorância faz com que ele perceba que os seus conceitos podem estar errados bom e nesse momento também ele toca a sua flauta é aquele momento onde se reúne todos os animais e ficam encantados e deslumbrados os pássaros ficam à sua volta e aí há uma comunicação um contato porque ele ouve a flauta de pan de papagueno e papagueno ouve a sua flauta maravilhosa eles se percebem bom estão próximos um do outro e daqui a pouco com a chegada de Sarastro Sarastro chega num carro puxado por leões que isso é um símbolo mais um para sua cadernetinha leões são um símbolo solar claro estão relacionados ao sol até nos 12 trabalhos de Hércules o leão de Nemeia está relacionado com o sol ou seja o leão é um símbolo solar Sarastro vem num carro conduzido por leões ou seja o símbolo solar claro ele é o sacerdote ele é o hierofante nesse templo egípcio ele é o mestre de sabedoria que fará a iniciação tanto de Tamino quanto de Pamina e ele chega e nesse momento todos se encontram Pamina reclama a Sarastro porque Monostatos estava tentando seduzi-la estava sendo agressivo com ela inclusive Sarastro fica de cuidar disso e chama os dois papagueno inclusive que é chamado pelos sacerdotes e Tamino para começar as suas provas e os dois entram então numa cripta onde são instruídos a não falarem nenhuma palavra sobretudo se surgirem mulheres ou seja tudo aquilo que pode ser refletido pela mulher quer num plano mais baixo que são as emoções as paixões quer num plano mais alto que é a sua própria alma esse é o momento de fazer silêncio para que se possa concentrar e haver esse contraste e se possa recuperar a própria consciência é um momento de mergulhar dentro de si próprio e para isso o silêncio tem que ser absoluto é o momento de se reencontrar e partir para a sua caminhada decisiva em relação às provas da água e do fogo muito semelhante ao batismo cristão batismo na água e no fogo com certeza também tem uma influência simbólica então dentro desse espaço para serem levados a esse espaço ainda tem uma outra coisa interessante que eles são levados é um bosque de palmeiras a palmeira é um símbolo de paz de conquistar a paz simboliza a entrada no mundo de paz onde todos os conflitos internos se pacificam e ainda é interessante porque alguns sacerdotes carregam ramos de palmeira prateados algumas montagens da ópera inclusive mostram isso esse prata esse branco luminoso significa já passamos do plano da rainha da noite já estamos entrando saímos da obra em negro estamos entrando na obra em branco que é a purificação é a segunda etapa da obra alquímica eu vi todos esses bichos estou trabalhando para dominá-los e agora tenho que me purificar para ver algo além disso tomar as rédeas de tudo que vive dentro de mim me controlar e elevar a minha consciência para perceber o meu caminho daqui para frente que será a obra em vermelho então é interessante esse momento da floresta de palmeiras é uma entrada para um mundo pacífico uma entrada para um mundo de purificação e a primeira prova é a prova do silêncio evidente que lá dentro os dois são instruídos a ficarem no mais absoluto silêncio lembra um pouco a tradição de que fala Helena Blavatsky de ignorar todos os ruídos para ouvir a voz do silêncio essa voz que é a nossa própria essência esse nosso próprio ser que também é um princípio de várias normas de reflexão de meditação ou seja concentrar-se na busca de conhecer mais profundamente a si próprio não responder a ninguém sobretudo alguém do sexo feminino que surge e lógico que isso era muito difícil para papagena nós sabemos que Tamino se concentra e fica absolutamente em silêncio entram as três damas da rainha da noite tentam provocá-los de todas as formas eles são capazes de resistir as damas da rainha da noite mas daqui a pouco o papagueno começa com a sua tagarelice daqui a pouco surge Pamina que nós vamos ver que acontece um fato quase que em paralelo quando ela estava no seu leito e ela quando sai de lá corre para vir na direção de Tamino seu amado e encontra ele absolutamente silencioso não lhe responde nenhuma palavra nem ele nem papagueno falam com ela e ela fica desesperada de dor pensa ele não me ama mais ele me ignora ele não me quer mais e ela volta para os seus aposentos vamos ver essa cena logo depois mas então Tamino apesar de loucamente apaixonado pela sua pamina ele permanece totalmente voltado para o silêncio enquanto que papagueno está ali ansioso e diz olha eu não queria sabedoria nenhuma eu queria apenas uma papaguena eu não posso vê-la e aí o sacerdote permite que ele veja sua papaguena mas que não a possua primeiro ele precisa ter mérito aparece uma mulher com a aparência de uma velha muito muito idosa horrível e fala com ele e pergunta se ele aceitaria casar com ela e ele sente tanta solidão tanto medo de terminar a sua vida sozinho que apesar da aparência dessa anciã ele diz que sim que aceita se casar com ela ou seja era um pouco do mérito que ele tinha ir além da mera aparência do plano físico e entrar no plano emocional que era o plano em que ele vivia plano de um amor ainda que simples não muito espiritualizado bem simples mas com uma certa lealdade que vai além das aparências ele ao aceitar a anciã lembra muito o mito de Ragnel lá do mitologia do rei Arthur mais uma vez o mito celta aqui conheça o mito de Ragnel é muito parecido ele aceita então casar-se com essa anciã e ela se transforma numa jovem muito bela que é a papagena só que ele a vê fica louco por ela e ela desaparece muito rapidamente ele ainda tinha que terminar a sua prova de silêncio para se unir a ela mas ele definitivamente falha nessa prova fala várias vezes não consegue se controlar e nem tem interesse naquela trajetória bom em paralelo nós vamos ver que quando Pamina estava no seu quarto ela recebe a visita da Rainha da Noite as três damas inclusive tinham falado isso para Papagena e Tamina que a Rainha da Noite estava no palácio ela realmente estava ela vai até os aposentos da filha e vem aquela área que é uma coisa impressionante porque expressa sentimentos às vezes sem falar uma palavra só com sons com interjeições onde ela mostra toda a sua fúria e exige que Pamina mate Zarastro com o punhal que ela entrega a ela porque senão não seria mais sua filha e Pamina começa a olhar e ver que a mãe era louca que a mãe era puro ódio e se assusta com tudo aquilo e nos bastidores Monostatos assiste a tudo e quando a Rainha da Noite sai e deixa o punhal com ela ele a ameaça e diz que contaria tudo o que aconteceu toma o punhal dela e exige que ela se entregue a ele ou morreria e nesse instante surge o próprio Zarastro ou seja todo mundo estava olhando essa cena Zarastro também tinha visto também sabia o que tinha ocorrido e ela ali muito consternada vai se para os braços de Zarastro ele pede que ela tenha paciência paciência com todos esses elementos da vida e é assim quem precisa chegar à sabedoria quem ama a sabedoria tem que ter paciência com aquele que é manipulador com aquele que é colérico com aquele que quer manter o poder a qualquer preço com aquele que quer possuir as coisas que são objeto do seu desejo a qualquer preço tem que ter paciência e manter-se firme no caminho não deixar que nenhum desses elementos que pertencem ao mundo obscuro da ignorância seja capaz de atrapalhar o seu caminho não deixar que esses elementos tenham poder sobre ele os filhos da luz se movimentam pela luz embora haja escuridão à sua volta muito interessante dentro da própria simbologia do tarô egípcio se não houver num determinado momento o deus carneiro que não movimentando-se no meio da fumaça andando quase que agachado buscando o seu caminho ignorando todo aquele caos à sua volta ou seja o filho da luz e que não é exatamente o topador das trevas o filho da luz pode estar no meio das trevas que ele continua caminhando determinadamente para o seu caminho muito a ver com o homem de ouro de Platão que não era vulnerável às influências do meio estivesse onde estivesse ele não perdia sua cor e suas propriedades como um objeto de ouro que está com você ele nunca escurece não perde as suas propriedades ele é fiel a si mesmo a ponto de nada externo poder adulterá-lo e por isso Platão chamava do homem de ouro bom então Sarastro passa isso para Pamina e depois disso acontece a cena dela ir atrás de Tamino e não falar com ela e ela fica desesperada pega o punhal que a sua mãe deu e pensa em se matar chega a pensar no suicídio e aí vem os três anjos aqueles três meninos tão puros começam a cantar com ela dizendo que ela não cometa essa insensatez que é simplesmente um momento que ela não acredite nesse momento tão obscuro que ela não se guie pelas aparências que também é próprio daqueles que seguem o caminho da luz que ela largue aquela faca e procure novamente Tamino e ela diante daquele conselho retoma a lucidez não se deixe impressionar pelas aparências que também é uma necessidade daquele que busca a luz e procura novamente Tamino e nesse momento ele tinha concluído a sua prova de silêncio estava se preparando para entrar nas provas de água e de fogo e ela pede que ela possa entrar nessas provas junto com ele e isso é aceito ela também passou por as suas provas portanto tem condições de caminhar junto com ele guiados pela flauta mágica que vai abrindo caminhos para que eles passem pelas provas de água e de fogo falei para vocês que essas provas lembram muito o batismo cristão na água e no fogo mas lembram também um simbolismo universal se você pega um recipiente de água de todo jeito que você o vira ele está sempre no horizontal as águas representam a horizontalidade do mundo manifestado se você pega uma tocha de fogo de qualquer jeito que você vire a sua base ela está sempre vertical representa a verticalidade do mundo espiritual do mundo luminoso altruísta verdadeiro portanto as provas de água e de fogo são as provas de passagem por esses dois mundos seja de passar por esses mundos e harmonizá-los exatamente o que eles fazem é como se fosse uma cruz preso à água e ao fogo é capaz de harmonizá-los e sair vitorioso do outro lado muitas vezes vocês vão ver símbolos daquele que é tragado pelas águas daquele que flutua sobre as águas que muitas vezes em várias mitologias está associado para aquele que foi engolido pelo materialismo e aquele que apesar de estar no mundo continua de frente para o céu de frente para as estrelas de frente para o sol seja aquele que apesar de estar no mundo não é do mundo é muito característica essa descrição para sábios como o próprio Sarastro estava no mundo o seu templo estava no mundo então eles passam por essas provas enquanto isso papaguino que evidentemente não tinha prosseguido que não tinha nada a ver com ele fica tão triste que resolve também se suicidar uma cena muito engraçada a parte humorística da história ele resolve que ele vai se enforcar porque a sua papaguina sumiu ele não tem ninguém ninguém o ama não tem porque ele viver mas ele fica dando chance só vou contar até tal número vamos ver se aparece uma mulher que me ama não aparece ninguém não aparece ninguém ele resolve se enforcar mesmo quando ele está querendo se enforcar surgem mais uma vez aqueles anjos os três meninos essas vozes do plano espiritual que respeitam o papaguino pelo que ele é puro, simples e pelas suas necessidades puras e simples e dizem a ele não faça isso simplesmente toque os seus sininhos seus sininhos encantam tudo do mundo material eles trarão papaguino até você e assim ele faz quando ele toca os seus sininhos surge para ele papaguino e como toda boa história eles ficam felicíssimos se casam geram muitos papaguininhos e são felizes para sempre e do outro lado Pamina e Tamina conseguem vencer as provas que não eram fáceis muito bonito no libreto o texto que aliás me parece que isso está na área também de Sarastro quando ele pede que Isis e Osíris estejam com eles quer eles sejam vitoriosos quer que morram e se morrerem morram em glória as provas não são brincadeiras são provas difíceis mas a flauta mágica essa que evoca a harmonia dos sete planos que evoca o poder da sabedoria solar dourada feita em ouro ela vai permitindo pacificar todas as dificuldades e felizmente eles chegam vitoriosos nessas difíceis provas e aí nesse momento em que eles estão sendo recebidos vitoriosos nas suas provas para aquilo que se chama da hierosgamia na alquimia que é o casamento sagrado do rei e da rainha não sei se vocês já ouviram falar de uma obra chamada as núpcias alquímicas de Christian Rosenkrauss que fala claramente sobre isso as núpcias do rei e da rainha estão ali para se unir que na verdade são um só vitoriosos sobre todas as provas nesse momento a rainha da noite com as suas três damas e mais monostatos resolvem atacar o templo para tentar mais uma vez demover trazer Tamino de volta trazer Pamina de volta e de preferência destruir o templo destruir Sarastro só que nesse momento em que a unidade já tinha sido conquistada aquele mundo era inexpugnável enquanto há alguma fragmentação a treva pode entrar uma vez que chegou a coesão não há mais frestos por onde a treva possa penetrar portanto eles são fragorosamente derrotados e lançados à escuridão da noite eterna ou seja para que esgotem a sua necessidade de escuridão e de ignorância ou que fiquem aí como fatores abstratos que são para testar os novos caminhantes que vêm e há então o casamento dos dois e vem a fala de Sarastro que eu acho muito bonita ele diz o seguinte foi a noite expulsa pelo fulgor do dia que anulou o falso poder da hipocrisia e o coro dos sacerdotes responde glória aos iniciados da noite vencedores a ísis e os íris graças e louvores a força triunfou e por prêmio abençoa o saber e a beleza com a eterna coroa ou seja a sabedoria e a beleza que ela traz ao mundo se disposam se integram conquistam a unidade que também é um símbolo muito egípcio quanto mais os seres crescem pelas faces de uma pirâmide mais se aproximam da unidade a unidade que é o divino absolutamente luminoso é o ápice da revolução de todos os seres por isso que se diz que o caminho positivo o caminho em direção à unidade é um caminho que também contém unidade é um caminho de fraternidade de união de reconhecimento do outro em mim mesmo de empatia ou seja caminhar para o ápice da pirâmide nos aproxima também de todos aqueles que caminham por todas as outras faces portanto a evolução é um caminho de união e tudo aquilo que nos leva na direção do ápice luminoso da pirâmide nos torna mais unidos dentro e fora provoca maior harmonia a harmonia da flauta mágica ou seja todos os símbolos se encaixam e chegam a esse momento glorioso onde essa unidade é conquistada graças à perseverança persistência humildade uma coisa interessante porque quando papaguino e tamino entram na cripta para submeter a prova do silêncio pedem que eles se cubram ou seja cobrir-se como um símbolo de humildade de respeito de reconhecer o seu pequeno tamanho diante da enormidade da sabedoria que existe pela frente seja humildade perseverança constância e sede de luz ser perseguido por um dragão ou por uma serpente ter a nossa consciência raptada pelo mundo luminoso de zarastro todos esses elementos prévios são mérito que faz com que os dois agora se fundam dentro do templo da sabedoria e sejam luminosos e tenham alcançado o seu ápice o seu melhor como seres humanos são sábios realizaram a natureza humana no seu aspecto mais solar e mais luminoso que assim termina a nossa história eu trouxe para vocês uma frase que é de Goethe que ele fala sobre Mozart que eu achei muito bonito eu achei que seria uma boa finalização para essa nossa história todas as obras de Mozart são deste gênero existe nelas uma força criadora que continua a atuar de geração em geração e que nunca se deve esgotar ou destruir ou seja a maneira como Mozart veste essa história esse mito a maneira como interfere nela a maneira como dá uma dimensão mágica a história através da sua música maravilhosa faz com que ele atinja um plano atemporal que é o plano dos mitos eles estão sempre ali enquanto o homem existir como tal quanto o homem não tiver atingido a plenitude da sabedoria os mitos são um bom mapa de referência e a música de Mozart se funde com as orientações míticas de tal maneira que é inseparável dela essa música às vezes separada sem conhecimento do texto se você se concentrar nela você vai perceber que ela é um convite contundente para subir para elevação ela puxa a sua consciência para um grau mais elevado como poucas são capazes de fazer e esse efeito pelo que parece não é casual é intencional ele fez essa obra para isso para essa finalidade e é isso eu espero que tenha sido uma reflexão boa para vocês um pouco longa mais útil e que possa servir para mastigarem essas ideias porque quando entendemos vamos além da literaridade infantil que nós vivemos o homem conhece tão pouco a si próprio porque não conhece linguagem simbólica não é capaz de ver o simbolismo das coincidências da sua vida dos fatos reiterativos que normalmente estão mostrando aquilo que ele precisa superar não consegue ver os elementos que são representados através da natureza não consegue ler a vida portanto não consegue ler nada dos mitos e interpreta o pé da letra de uma maneira que nem uma criança faria uma criança tem muito mais mentalidade simbólica e às vezes expõe mitos maravilhosos ao ridículo como é tão comum fazermos nesses dias vocês que são da área da música e sabem que a própria música vive no plano dos mitos eu espero que possam refletir um pouco sobre tudo isso e adentrar nesse tempo sagrado de zarastro limpando os pés do materialismo da superficialidade e aprendendo a desenvolver algo de linguagem simbólica muito obrigada a todos e um abraço muito obrigado a a a Legenda Adriana Zanotto